Salve galera, dia de domingo é dia de passar pela praia de Boa Viagem. Hoje é especial o meu canal que atingiu a marca de 300 inscritos. Só quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal. Muitíssimo obrigado meu amigo, muitíssimo obrigado meus amigos, muito obrigado mesmo meu amigo. Eu nem acreditei que meu canal fosse chegar aos 300 inscritos. Praia de Boa Viagem, uma praia muito legal, muito bonita, ótima para quem gosta de passar um dia de domingo nessa praia. Muito obrigado mesmo meus amigos por se inscrever no meu canal. Eu realmente não gosto muito de pedir inscrição, pedir alguém que se inscreva no meu canal, mas dê uma força. Eu realmente gosto de deixar que o canal cresça naturalmente. Porque na verdade eu prefiro se inscrever no canal em que eu gostar. Do estilo de moto, tipo a Teneré. Se eu curto a Teneré, se eu gostar do vídeo, eu vou se inscrever. Mas não adianta você chegar no canal de um cara e pedir inscrição e ele não gostar do seu canal. Entende? Então eu acho muito importante deixar o canal crescer naturalmente. Para quem não me conhece ainda, para um novo inscrito, meu nome é Thiago. Eu tenho um problema de audição de inascência bilateral nos dois ouvidos. A perda é muito profunda de 90%. E só tenho como usar um só aparelho auditivo no lado direito. Tenho dificuldade para entender a conversa. Porque eu tenho que fazer leitura labial mesmo usando aparelho auditivo para entender melhor. Se eu escutar rádio... Eita, peraí, batida de carne. É complicado. Se eu escutar rádio, eu fico sem entender nada. Porque eu tenho que fazer leitura labial para entender. Então, eu fico pensando. Será que meu canal vai crescer um dia? Vai crescer para mil inscritos? Se o canal vai crescer para dois mil inscritos, será que eu vou conseguir isso? Bem, eu vou fazer meus vídeos do jeito que eu posso fazer e postando no canal. E eu só quero que quem se inscreva no meu canal, se gostar dos meus vídeos. Só isso. Não peço mais nada. Então, pessoal, um abraço forte para todos vocês, meus amigos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por se inscrever no meu canal. Curta, compartilhe e se inscreva. Se você gostar dos meus vídeos, curta, compartilhe e se inscreva. Olha aí, pessoal. Um abração.